O que pode ser maior que bico? O show que bateu recordes globais de votação. Em 21 edições, 336 participantes. 1.706 dias no ar. O programa de TV mais comentado do planeta. E quem tá comandando o jogo? O público. Concordo com você. É que decide. O Brasil tá assistindo. O público vê tudo. Pelo menos o Brasil viu. O Brasil tá vendo. O público quer jogo. Espera somente a vontade do público. O Brasil vai ter que votar. O Brasil! No maior reality do mundo, quem manda... Continua batendo nessa mesma tecla. É você. Vem aí, BBB 22. Vem aqui, vem aqui, vem. Vem, Thomas! Oferecimento C&A. Vestiu, partiu, BBB. Amistel, a puro malte feita com levedura holandesa. Levíssimo Teara. Saboroso como presunto, leve como peito de peru. Pantene. Tratamentos exclusivos que nenhuma marca líder de salão supera. PicPay. Pague tudo e todos direto do celular. Americanas. Variedade? Eu acho. Na Americanas você acha. E Avon. Vem de Avon. Avon tá on. Tchau. Tchau.